Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje com mais uma peça para vocês. E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigada de coração e convido você que está me assistindo a se inscrever no meu canal. Tem muita coisa bacana, eu tenho um grupo Lulamper Moldes. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, você clica nesse link, se inscreve no meu canal, clica nesse link e pede participação que eu aprovo com muito prazer, tá? Então hoje nós vamos fazer essa almofada que tá virando febre na internet, né? É uma almofada de laço, com detalhes diferentes, tá? Feita com retalho isso aqui. Então vamos começar. Olha, vamos precisar de duas peças dessa aqui, eu tô usando o tricoline. O tamanho é 32 por 52 centímetros. pra fazer os detalhes, vocês vão precisar cortar 42 peças dessa aqui, no tamanho 5 por 5 centímetros. aqui. Aí vocês vão fazer isso. Atenção aqui, olha, dobra uma vez no meio, dobra a segunda vez e marca. Pronto, marcou. Olha, tá? Aí vai pegar aqui ó, aqui tá marcação. Aqui tá marcado, olha. Bem aqui. Pronto. Nós vamos pegar essa parte aqui que nós dobramos ao meio, vamos trazer essa marcação até aonde tem essa marcação do meio aqui. É muito simples, faz assim, olha, fica dessa forma. aqui. Faz a mesma coisa do outro lado. Pronto, fica assim. Olha como é que fica. Aí dobra aqui em cima, olha. Dobra uma vez, deixa bem no meio aqui dessa marcação e dobra a outra vez. Agora aqui, olha como é que fica, assim. Aí vocês vão passar a ferro muito bem, deixa bem passadinha. Depois que passar, cortar, só é cortar. Pra tirar essa parte aqui. Aí vai ficar assim. Pronto. Tá aqui, olha. Aí vocês vão posicionando, tá? Isso aqui tudo é feito com retalhinho. Observe o tamanho, 5 por 5. E vocês vão posicionando, olha, aqui. De acordo com o que eu fiz aqui na peça já. Aí vocês vão pegar a peça, olha só. Encontrar o meio e deixar livre aqui. 10 centímetros. Olha. 10 centímetros, tá? É a marcação aqui. 10 centímetros. Olha aqui. Tá? Dos dois lados. Só vai colocar essas pecinhas, né? Na parte onde não tá marcado os 10 centímetros. Que é onde nós vamos colocar a fita do laço, né? Vamos lá. Agora vamos fazer isso. Vamos colocar direito com direito. Vamos deixar aqui nessa parte de cima marcado os 10 centímetros. Que é pra onde nós vamos desvirar essa peça. gente, eu acho que nem precisa 10 centímetros. Não, continua 10 aqui, não tem problema. Eu vou colocar a marcação só pra deixar abertura. Eu vou deixar abertura, olha, exatamente aqui e aqui. Deixa eu ver quanto centímetro ficou. pra facilitar pra gente também. 9 centímetros, tá? Vamos deixar 9 centímetros. Pronto. Aqui e aqui, tá? Agora eu vou passar uma costura. Olha, aqui continua a mesma coisa, tá? Os 10 centímetros que tá aqui, só é aqui na abertura que eu tô colocando um pouquinho menor. Mas se quiser deixar o 10, não tem problema. É só pra desvirar e depois fazer o pontinho com a mão. Agora eu vou passar uma costura. Começando com retrocesso aqui, em toda a volta e terminando com retrocesso. Vamos lá? Meninas, eu vou fazer essa costura, vou desvirar, vou encher pra gente dar continuidade. Que é muito rápido essa peça, tá? Pronto. Vamos lá. Então, meninas, ficou assim, tá? Agora nós vamos colocar aqui no meio aquela faixinha. Observem que eu coloquei seis desse lado e seis desse, nos dois lados. E daqui, nessas laterais, eu coloquei nove de cada lado, nessa menor, tá? Nós vamos precisar, pra parte do meio, uma faixa de... ...quarenta por vinte e dois centímetros. Vamos fazer isso. Eu vou costurar aqui... ...e vou desvirar e vou juntar as duas partes na máquina, que é pra gente posicionar aqui. Vamos lá? Agora nós vamos dobrar um centímetro pra dentro, de um lado só. Vamos deixar a costura no meio. Vou colocar essa parte, que eu não virei, aqui por dentro. ...tô fazendo de uma forma bem simples, tá, gente? Aqui, ó. E vou passar uma costura e vou posicionar na almofada. Ó, deixei, botei um centímetro pra dentro também essa parte. E agora eu vou costurar. Pronto. Agora eu vou só posicionar na almofada e a gente já terminou, tá? Pronto, meninas. Agora é só ajeitar. Eu coloquei por aqui. Tá fechadinha, só é... ...fazer isso aqui, ó, de colocar a faixa, tá? A parte da costura fica pro lado da almofada, que é pra ficar um acabamento bom. Pronto, ficou assim. Olha, mais uma peça pra vocês, né? Ficou linda essa peça, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.